O governo do estado inaugurou mais uma unidade da agência agropecuária do Maranhão, a GED, na estrada de Ribamar, no Maiobão. A partir de agora, produtores e criadores rurais dos municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, terão facilidade de acesso aos serviços prestados pela GED. Nada mais justo do que atender essa reivindicação dos produtores, pela sensibilidade da governadora também, hoje, minha também, a frente da Secretaria da Agricultura, não poderíamos deixar de estar ao lado do produtor. Estamos mais perto com isso dos nossos produtores, assim atendendo a sua reivindicação e facilitando a sua vida, que é muito importante, facilitando o seu dia a dia na emissão dos documentos, que a GED hoje faz com muita maestria e com muita competência. As autoridades cortaram a faixa inaugural e conheceram as novas instalações do prédio da GED. E, de imediato, o atendimento foi iniciado. Foi escolhido aqui, justamente pela importância do município e pela facilidade de trânsito desses três municípios, que aqui seria mais central, então aqui estaria mais atendendo melhor o produtor, que hoje teria que se deslocar lá para São Paulo, para o centro, então era uma dificuldade muito grande. Os municípios de Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar concentram a maior produção agropecuária da ilha de São Luís. E o governo do estado recebeu o elogio de quem precisa do apoio da GED. E, com certeza, vai ter mais acesso, vai ter mais ajuda, vai passar a ser visto com melhores olhos, que outra hora, no passado, nós não tínhamos. E agora, com certeza, isso só tem a multiplicar para melhor desenvolvimento e renda, com certeza, no nosso município e no nosso estado. A gente tem a agradecer essa parceria do governo do estado, onde, de forma bastante solista, vem atendendo as nossas reivindicações e aqui atendendo, de forma especial, a produção rural. E aqui os agricultores vão ter, os pecuaristas vão ter o seu atendimento de forma exclusiva, onde aqui terá bastante infraestrutura e técnicos especializados para atender as nossas demandas e informar o que tem que se informar, os programas existentes para que o nosso produtor tenha realmente o conhecimento e buscar esses recursos, tanto a nível estadual quanto a nível federal, para aumentar a sua produção e aumentar a qualidade de vida do nosso povo. O secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, representou a governadora Rosiana Sarney na inauguração e ressaltou o impulso que o governo do estado dá ao setor agrícola do estado, com a instalação da nova unidade da AGED. A governadora Rosiana está de parabéns com a decisão de instalar aqui em São José de Ribamar, em frente ao Conjunto Maiobão, essa unidade local da AGED, que vai atender Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa. Os produtores terão aqui a sua casa, o local onde vão ter assistência técnica, o local onde vão ter assistência veterinária, discussão de projetos, enfim. É um órgão importante para o fortalecimento da agricultura familiar, da produção local destes três municípios.